No Maranhão, foram mais de 370 pessoas presas por suspeita de violência contra a mulher durante a Operação Resguardo, que foi realizada pela Polícia Civil. A operação aconteceu simultaneamente em todos os estados e no Distrito Federal. No decorrer da operação, 47 armas foram apreendidas. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, 1.571 inquéritos foram abertos em todo o estado, com o intuito de investigar casos de violência contra a mulher. Ao todo, 1.543 medidas protetivas foram expedidas e 2.850 vítimas foram atendidas. Em Caxias, foram sete prisões. O delegado regional, Alcides Martins, detalha em quais situações a polícia atuou. Questões de ameaça de ex-companheiros, os companheiros questionam também de estupro de vulnerável. Esses mandados de prisão foram sendo construídos ao longo do tempo, após representações da doutora Marília, e foram presos, no curso dessa Operação Resguardo, aqui no município de Caxias, sete pessoas. Por diversos crimes, desde feminicídio, propriamente, eu falo de representações anteriores, não foram de investigações recentes. Também situações relacionadas à violência doméstica, à ameaça, à difamações, e também estupro de vulnerável. Aí essas prisões compõem o âmbito dessa operação. No último dia 3 de março, em Caxias, no bairro Liscastro, um homem de 34 anos foi preso acusado de estupro de vulnerável, crime ocorrido ainda em 2017. No mesmo dia, no bairro Volta Redonda, em Caxias, foi preso um homem acusado de praticar homicídio por motivo fútil, no município de Timon, ainda em 2011. No dia 4 de março, dois homens, um de 25 e outro de 28 anos, foram presos, um na Vila Alecrim e outro no bairro São Pedro. No último dia 5 de março, um rapaz de 24 anos foi preso no conjunto Mutirão, em Aldeias Altas, acusado de estupro de vulnerável. Após formalizações legais, os presos foram encaminhados para a Unidade Prisional de Ressocialização de Caxias. No último dia 5 de março,